Então vamos lá, o que aconteceu de bom essa semana para a Cripto? Venho a nota que a BlackRock é o segundo maior investidor de 4 das 5 maiores mineradoras de Bitcoin do planeta e nós sabemos que o número 1 é a Vanguard e que a BlackRock tem participação na Vanguard e a Vanguard tem participação na BlackRock. Se você ainda não sabe, assista os vídeos anteriores, BlackRock parte 1 e 2. Então tivemos essa notícia. Tivemos a notícia de que XDevertingApp, nosso antigo Twitter, adquiriu uma licença que é exigida para que ele possa processar pagamentos em criptomoedas e oferecer serviços de trade, certo? Isso já começa a mostrar mais uma etapa para o aplicativo de tudo, de EverythingApp do Elon Musk, que é a X, tá? Então um passito por vez, eles vão seguindo e ele já começa a dar o tom aí que não vem só para ser um PayPal da vida, mas vem assim para abraçar também a nova grande tecnologia e das finanças. E a grande repercussão da semana foi a SEC perder de lavada para a Grayscale no processo de 3 a 0, né? Não marcou nem o gol. Todo mundo estava otimista que a Grayscale ia ganhar, mas não que ia ser uma lavada, né? Foi de 3 a 0. E o que isso significa, né? Nós fomos, o processo, a corte deu favorável 3 a 0 para a Grayscale. Os juízes falaram que não encontram razão fundamentada para que a SEC negue o pedido de aplicação. O que acontece? A Grayscale chegou para a SEC e fez um pedido de aplicação. Lembra que a gente viu todas aquelas aplicações de ETF? Então aquilo são pedidos de aplicações. Aí eles analisam e rejeitam. A SEC rejeitou a aplicação da Grayscale, ou seja, não vão nem apreciar. Não. Entendeu? Não. E os juízes dizem que os argumentos da SEC foram bem rasos, né? Tipo, falta de padrão, ausência de explanação, capricho arbitrário. Ou seja, que isso não seriam argumentos técnicos para negar a aplicação. Tá? Então, na prática, o que isso acontece? Acontece que a SEC pode se ver obrigada a aceitar a aplicação da Grayscale e entrar naquela fila de ETFs, tá? Que a gente tem lá. Então, entraria naquela fila de ETFs como uma aplicação a ser apreciada, tá? Por enquanto, é um processo julgado na justiça porque a Grayscale teve o pedido de aplicação negado, tá bom? Então, a SEC pode aceitar o pedido de aplicação e vai para a análise, entra para aquela fila igual todo mundo. Eles podem encontrar uma outra razão para negar a aplicação, né? E arrastar o processo por mais tempo, né? Quem conhece os dispositivos jurídicos sabe que isso pode ir além. E ambas as partes têm 45 dias para apelar, né? Então, pode... essa decisão cabe a apelação. Um agente aí da SEC diz que está analisando a decisão da corte para ver se eles vão entrar com pedido de recurso ou não. De qualquer forma, isso ainda tem todo um processo para ser seguido, né? A gente lembra lá da... Temos aqui os deadlines, né? Então, aqui ó, é um pedido de conversão, certo? Então, isso daqui seria um pedido de conversão do fundo, que é o GBTC, em um ETF, tá? Então, isso aqui está em júdice, certo? Então, pode ser arrastado mais 45 dias o possível numa decisão ou a SEC pode encontrar novas questões ou pode acatar o pedido de aplicação e daí vai para todo o escrutínio de todas as exigências que eles vão ter desde custodiante ou não custodiante, acertado, até sair um ETF também. Então, daí ele entra, começa a entrar aí na fila junto com todo mundo. Então, é uma grande vitória, mas é o começo, né? É o começo de uma novelinha que pode virar, acabar virando... Pode ser uma minissérie ou pode acabar virando uma novela mexicana. Um bom sinal aqui, a GBTC vinha sendo vendida com desconto. O máximo de desconto aqui chegou a menos 48, ou seja, seria o equivalente a você pagar metade do preço do Bitcoin no mercado se você comprasse as ações da GBTC. Porque as incertezas são grandes, ninguém consegue resgatar seu Bitcoin, ninguém consegue liquidar, eles estão cheios de processo, de pessoas processando eles, querendo seus fundos, isso gera uma série de problemas. Então, aqui, ainda 13 de junho de 2023, ainda estava com 44% de desconto. Inclusive, a Catwoods vem comprando, a Catwoods da ARC, que é esse aqui, tá? ARC, junto com a 21Shares. Andou, vem comprando forte GBTC desde o seu grande desconto aqui e vem acumulando. Ou seja, tem confiança de que há de virar um Bitcoin. Então, a gente teve aqui, com a expectativa já de que o processo seria positivo, já começou a subir, e depois da decisão da SEC, aí saiu de menos 24 para menos 18. Mas ficou por aí, não zerou, o otimismo não é 100%, né? E um especialista aí da Grayscale acredita que esse deságio aqui há de zerar durante 2024. Ou seja, ele também acredita que a conversão plena aí do fundo do GBTC para um ETF deve se arrastar até 2024. O que, muito provável, daí a gente vem com a nossa, nosso target máximo aqui, que seria março, o cenário, né? Todo mundo aqui alinhado para março, seria um cenário mais provável, né? Com uma pequena possibilidade aí para janeiro, certo? Então, poderia ser esse alinhamento, né? Inclusive, o especialista aí do fundo, que está dentro, que tem essa percepção, tá? Hoje eu tive no Zoom do Eric, estava o Eric, o André e o Atanasio, Antanasio, é complicado esse nome. Foi uma aula de ETF, né? Foi bem interessante. Mas ETF não é o nosso grosso, que interessa o que ele acha do ETF... De Bitcoin, de sair o primeiro ETF spot de Bitcoin. E ele hoje falou, ó, nosso palpite aqui, nossa estatística aqui, agora mudou, subiu, estava em 65. Eles passaram para 75% de chance de ainda sair esse ano, e 95% de chance de sair durante 2024. Ou seja, esse nível de certeza vem subindo, vem escalando. A gente começou o ano com 1%, depois foi para 50%, aí nós estávamos em 65%. E agora, 75% para esse ano. Ou seja, ele deixa aberto que ainda existe uma possibilidade, porque, né, digamos que esses dados, essas datas aqui, são os deadlines, né? Mas a próxima data aqui de apreciação, essa 13 de agosto já foi, mas nós temos setembro aqui, ó, todo mundo vai ser apreciado em setembro. Eu acho muito difícil, né? Talvez ele possa acreditar que talvez uma corrida aqui na conversão da Grayscale, né? Que eles tinham previsto 65% de aprovação. Enfim, tem uma margem aí aberta para 2023. 2023, meus odds, minha certeza, seria mais aí para 2024 também. Março seria meu grande palpite com uma possibilidade aí em janeiro, tá? E nós temos aqui o Price Action, né? A gente teve esse, né? Esse Big Green Deal aqui, essa gigante candle verde aqui no dia da aprovação, né? Saiu aqui arrancando de 26% para ciscando aqui no 27,685, depois engatou mais uma aqui e rompeu o 28%. Então a gente teve aqui, nesse estouro aqui, passou para cima da curva das médias, né? O que é um sinal bullish de alta, mas aqui já recuou para baixo, aqui vem se mantendo embaixo da Moving Average. Então, temos que assistir, a gente vê que o volume, né? Ele já voltou a cair. Então você pensa, a gente teve aí essa massiva notícia, uma semana incrível para cripto aí, né? BlackRock, Vanguard, pesadíssimas aí no mundo cripto, nas mineradoras, ou seja, óbvio que eles também estão confiantes do ETF, ou seja, já vão usar o próprio. Esses caras são... São, 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 são espertos. Eles são muito bons, porque veja só, agora eles já devem estar, se o Eric, que é da Bloomberg, é um analista do ETF, já passou para 95% da certeza, eles que têm força e tentáculos em todas as partes, você já viu aí a capacidade de investimento, a gente passou um pente ali em algumas operações deles, onde eles estão envolvidos, então você imagina até onde vai isso, né? O Larry Fink da BlackRock, o CEO, ele é formado em ciência política, então é um cara do mercado financeiro, mas que navega com muita tranquilidade entre o mundo político, né? Cada grande crise aí que o Estados Unidos passou, eles pediram ajuda para a BlackRock em 2008, com a crise imobiliária, em 2020 com o Covid, então é os caras que fazem a coisa acontecer, então pensa nisso. Agora eles sabem, basicamente, se o analista tem 95% de certeza, eles têm 100% de certeza que o ETF deles vai sair. Se o ETF deles vai sair, vamos precisar comprar Bitcoin pra caramba pra pôr no nosso ETF. Se vamos ter que comprar Bitcoin, quão bom seria a gente comprar Bitcoin de nós mesmos, sendo dono dos Bitcoins já minerados, né? A gente garantir nossa demanda. Então é isso aí. Agora eles podem comprar Bitcoin deles mesmos. O Twitter, com a licença aí dando tom, que vem pra cima do mercado financeiro, mas não só pra ser um PayPal, mas pra ser um super PayPal, com provavelmente uma Wallet, onde você vai poder fazer trade, vai poder investir em estoques, vai poder investir em cripto, vai poder fazer seus pagamentos, né? Ele vem guloso aí em cima do mercado financeiro. E a Grayscale aí, a SEC perder de 3 a 0, é um grande sinal da Coit, pra que, basicamente, dizendo, ó, SEC, para de gracinha, e aprova logo isso aí. Vamos fazer isso acontecer. Exige o que precisa exigir, pra que isso seja legal, atenda às diligências, às demandas do mercado regulamentado, e vamos fazer isso acontecer. E mesmo assim, a gente não tá vendo aqui um, né? Talvez, o ideal seria a gente ter uma construção aqui, roçando isso aqui, né? Fazer um novo fundo pra partir por um rali. É o que a gente vai ter que assistir. mas temos que olhar esse volume aqui, que ficou bem tímido. Então, até agora, minha opinião continua a mesma, né? Claro que o mercado faz o que quer, e a gente acompanha ele pra tentar nos posicionar da melhor forma possível. É isso, essa semana foi agitada, interessante para o mercado e cripto, e seguimos o baile. Grande abraço, tchau, tchau.